O presente de Natal está aqui no Chibata Casa e Presente, porque cada emoção realmente merece um presente especial. E aqui você encontra tudo para o seu lar. E agora a Dyson, onde você tem uma infinidade de opções para presentear aquela pessoa que você ama. Isso é Chibata Casa e Presente.